O ginásio Helmut Vipel, aqui do município de Vitor Meirelles, tem recebido melhorias nos últimos dias, com a instalação da nova quadra. A gente conseguiu esse projeto através de uma emenda, né? Agradecer sempre aí as pessoas que nos ajudam, na verdade, né? Então, eu estive em Franópolis, consegui essa emenda para essa melhoria dessa quadra e, graças a Deus, a gente vai ter o torneio de família aí em julho. Na verdade, começa em junho com a seletiva. A gente até ia fazer num dia só, mas como tem muitas famílias interessadas, a gente ia fazer dia 18 e 19 de junho, a seletiva, para, assim, as 40 famílias aí para julho, dia 1º, 2º e 3º de julho, fazer, então, o torneio de família de Vitor Meirelles. A gente ficou muito feliz e a comunidade em um todo, né? Porque a gente sabia qual era a dificuldade de jogar nessa quadra. Era piso, né? Então, a gente trouxe esse ótimo piso aqui para a nossa quadra agora, então, que vai estar sendo inaugurada aí, provavelmente, nos próximos dias aí. E a comunidade em todo, as crianças que aqui jogam, as pessoas que vêm para o município de Vitor Meirelles vão ver a qualidade que ficou essa quadra. Então, a gente ficou muito feliz por isso, né? Eu acho que só veio a somar aqui, agregar com o ginásio aí de Vitor Meirelles aqui, o ginásio Helmutivip. Então, a gente ficou muito feliz por isso.